E aí galera, bom dia, tudo bom? E aí galera, eu tô mais uma vez aqui na lagoa pescando de barranca E eu tô com dois convidados aqui especiais, daqui a pouco eu apresento pra vocês, beleza? Galera, assim, eu tô vindo esses dias aí porque a minha esposa tá saindo cedo Porque o carro dela tá na oficina fazendo uns reparos, beleza? Tô aproveitando, tô vindo pescando aqui na lagoa aqui, para os caras aí de barranca, beleza? Olha, tem peixe bastante, só que os peixes tão muito manhosos e eles tão muito espertos Tão escapando muito aí, beleza? Queria agradecer o apoio do meu amigo Júlio, o Traia Shopping Se precisar de isca, de qualidade, pode ir lá no Traia lá que lá tem, beleza? Desses camarões aí que hoje aí os camarões tão fazendo sucesso, beleza? Pois é, eu tô com dois convidados aqui especiais que vieram pescar pela primeira vez aqui E pegaram o peixe, hein, galera? Também peguei peixe, viu? Olá, galera, vá lá no canal, se inscreva no canal E dê uma like para fortalecer, beleza? Um abraço a todos E aí, galera, um peixinho aqui, galera Peguei É uma pena E aí, galera, um peixinho aí, galera, de manhã cedo aqui Oh, piscapô Oh, piscapô Oh E aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Que barana Aê Aê Camarãozinho aí, ó Lindo Esse aqui, ó, piscapô Escapou de novo Tem peixe muito E aí galera Olha o tamanho dessa tema aqui Caraca E aí galera E aí amiga Putsa menina Olha aí Olha aí galera Linda, linda, linda Olha aí O camarãozinho aí Olha aí galera O camarão aí Beleza Vamos soltar Calma 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 Deu um banho Oi Ali é meu guarda É isso aí galera É isso aí galera E aí, galera, um palão, galera, hein? E aí, galera? Tenta que não olhar aqui do cara aqui, ó. Tira uma foto, né? E aí, galera, bom dia. Esse aqui é o Guilherme aqui, meu amigo aqui, que tá vindo pescar aqui, que ele é de Barreirinha, né, Guilherme? Barreirinha, você tá vindo aqui pescar comigo hoje aqui na Lagoa. Guilherme, é um prazer, meu irmão, estar aqui com você, viu? Sim, valeu. Beleza, ó, ele tá com camarão, que ele comprou um camarãozinho lá no julho lá, ele tá testando camarão aqui, tá? Ele vai lá, é, é, nunca pescou aqui na Lagoa, não, né? Não. Primeira vez, né? Eu vou dar uma dica aqui pra eles, ver como é que é o esquema aqui do, 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 pra jogar o, a isca aqui. Oi, 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 galera. Ah, moleque, olha o Guilherme aí. Escapou, escapou? Opa, Guilherme, show, traz pra cá. Olha aí, galera. Traz pra cá não, Guilherme, mas assim, peraí, peraí, solta um pouco mais, solta um pouco mais a linha, solta um pouco mais a linha. Solta um pouco mais, isso, solta mais, solta mais, solta mais, solta a linha, solta a linha, solta a linha. Olha aí, galera, olha aí, galera, olha aí, galera, olha aí, galera. Ô, Guilherme, parabéns, cara. Olha aí, segura aqui, não, pode segurar, pode segurar, pode segurar, isso, aí, olha aí, galera. Não, 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 não. Olha aí, galera. Essa soltura, tu vai te joelhar, aqui, o mais perto que tu puder jogar, tacou? Olha aí, galera, a soltura do nosso amigo aí. Olha só, tá, meu irmão. Opa, foi! Olha aí, Guilherme, parabéns, meu brother. Toca aqui. Tchau. Vou ficar com mais um aqui. E aí, gostou? O que achou? Foi de bola, só jogar. A dica foi boa? Camarãozinho aqui, ó. Isso, e a dica foi boa? Boa demais, professorzão desse aí. Ô, meu irmão, é um prazer, cara, que você não sabe o quanto eu fico feliz, cara. Eu prefiro até ficar só olhando vocês pescando do que ficar pescando. Valeu, meu irmão, um abraço. Ah, tá, tá. Olha aí, olha aí, galera. Olha aí, o rapaz aí, ó. Solta a boca ali, solta a boca ali, peraí, peraí, peraí. Vai se piche lembram muito. Solta o que mais rápido, né, pra te pegar. Olha aí, galera. Primeira vez aí, pro meu amigo aqui. E... Calma, calma aí, calma aí. Tá, tá tremendo. Calma aí. Olha, galera, o antes pegou uma barana, só que escapou aqui, viu? Mas é assim mesmo, viu? Alô. Escapou, cara. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Fazer aqui. Agora eu botei ele pra dentro, agora eu quero ver ele escapar. Deixa eu só dar uma... Agora eu quero ver ele escapar, vai falar. Vai, galera, que tem peixe aqui. Opa. Olha, o que é que é? Opa, né, galera? Olha aí, galera. E aí, que coisa linda, galera. Olha aí. Olha aí, galera, que coisa linda, né? Show. Dela bem aqui assim. Calma, patama. Vou te soltar. Calma. 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 Beleza. Olha aí, galera. Meus dois convidados. O Guilherme e o Anderson aqui. Eles são da região de Barreirinha aqui. Vieram pescar aqui pela primeira vez. E eu vim aqui dar uma força aqui pra eles, beleza? E aí, Guilherme? O que tu achou aí dessa pescaria aí? Faz aqui a pescaria boa e outra coisa. O professor também ajuda muito, né? Melhor que esse não tem. Quer dizer que tu pescava só de vara de bambu lá? Só vara de bambu e minhoca. E congongo. E congongo. Aquela pescaria antiga. O que que você achou? Que legal. Peixina bem. Pegou peixe, né? Peguei. Pegou peixe com qual isca? Camarão. Rapaz. Olha aí, galera. Esses dois convidados especiais. E agradecer a eles aqui pela... Assim, o cara me... Entrou em contato comigo ontem. Procurou que eu ia pescar. Eu ia pescar. É um prazer aqui pescar com eles, tá entendendo? Se alguém precisar pescar, pegar alguma dica, alguma coisa. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês, beleza? Galera, obrigado aí. A gente te agradece. Beleza. Júlio, tô contigo, meu irmão. Tralha Shop sempre. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.